Olá, meu nome é Daniel Portillo Serrano e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a matriz MERSI, ou como se diz academicamente, o quadro das quatro ações da estratégia do oceano azul. A matriz MERSI, ou MEREC, ela tem vários nomes, né? Ou matriz eliminar, reduzir, elevar, RRC, dizer, diversos nomes. A mais comum é matriz MERSI, em português. É uma grade, uma matriz desenvolvida por Kim e por Malborne. Kim, um autor coreano e Malborne, uma autora estadunidense, americana. E foi um instrumento, uma ferramenta, que tinha como objetivo guiar as empresas no sentido de focar em diversos aspectos simultaneamente. Ou seja, tanto em eliminar ou em reduzir alguns aspectos, assim como elevar, melhorar ou criar outros aspectos, enquanto eles liberavam um novo oceano azul. Esta estratégia surgiu no livro de ambos, né? No Blue Ocean Strategy, ou Estratégia do Oceano Azul, em português, que foi lançado, primeira edição, em 1998. E o que seria o Oceano Azul? A ideia do Oceano Azul seria possibilitar que uma empresa pudesse descobrir, achar ou estabelecer um oceano azul para ela, um oceano próprio, ou seja, um ambiente de negócio tranquilo, sem concorrentes. Em contraposição a esse Oceano Azul, os autores criaram o que eles chamaram de Oceano Vermelho, ou seja, um oceano cheio de concorrentes, repleto de concorrentes e com poucas oportunidades de negócio. E o Oceano Azul seria um oceano com poucos concorrentes e com chance de se sair muito bem e inovar nesse oceano. Bom, mas voltando à matriz Mercy, a matriz Mercy, como toda matriz, é dividida em quadrantes. No caso da matriz Mercy, ela é dividida em quatro quadrantes. O primeiro deles é o que os autores resolveram chamar de eliminar. Nesse quadrante, ou empresário, a empresa, o profissional, o gerente, gestor, a pessoa, depende para que você vai fazer uma matriz Mercy. Depois nós vamos ver que matriz Mercy você pode fazer para uma indústria, para uma empresa, para um departamento, para um produto, para uma pessoa, né? Então, nesse primeiro quadrante, eliminar, os autores pensaram em um lugar para você fazer a seguinte pergunta. E colocar as respostas. Quais fatores em que a tua empresa, a tua indústria, ou você, competiu há muito tempo, utilizou há muito tempo atrás, não utiliza mais, o mercado não utiliza mais, eles estão lá só ocupando esforços da empresa, ou seja, quais fatores eu posso eliminar da minha empresa? Esse era o primeiro quadrante, o eliminar. O segundo seria reduzir, ou seja, quais fatores, quais aspectos, o que eu posso reduzir na minha empresa? Que esteja, inclusive, abaixo do padrão, do segmento, né? Ou do setor. Eu não vou reduzir algo que todos os meus concorrentes utilizam, mas algo que eu não utilize, que eu vejo que também só está trazendo esforços para a minha empresa, quer dizer, que não estão me trazendo benefícios, eu colocaria no quadrante reduzir. O terceiro seria criar, ou seja, criar aspectos, fatores, que eu nunca ofereci na minha vida, que eu nunca tive, mas de repente são coisas que eu necessito delas agora. Então eu vou colocar em criar aquilo que eu vou precisar para tentar navegar no oceano azul, né? Num mercado mais tranquilo para mim e que eu tenha vantagens competitivas sobre os meus concorrentes. E no último quadrante, os autores colocaram uma pergunta em relação a elevar ou melhorar, numa tradução menos literal em português, que seria quais fatores eu posso levantar na minha empresa, eu posso melhorar, elevar na minha empresa. Ou seja, pode ser que eu tenha alguns fatores que eu sou exatamente igual a todos os meus concorrentes. Por que não melhorar o nível desses fatores? Por que não transformar a minha empresa em fatores ou em vantagens competitivas acima das dos concorrentes no meu mercado? Então, numa tradução básica das perguntas que os autores pedem para serem feitas na matriz Mercy, seria eliminar quais fatores eu não utilizo mais e devam ser eliminados esses fatores, reduzir quais fatores devem ser reduzidos abaixo do padrão do setor. A gente vê que o setor, o segmento de mercado, tem determinados padrões, mas tem alguns que eu posso reduzir. E isso vai me trazer economia, provavelmente. Elevar quais fatores devem ser levantados acima do padrão do setor, ou seja, para que eu não seja apenas mais um concorrente no setor, né? E criar seria quais fatores a indústria, a empresa, a pessoa, nunca ofereceu e deveria ser criado. Então, vamos ver alguns exemplos. Quais fatores eu devo ter acima do padrão do setor? Está no quadrante elevar. O que eu responderia nesse quadrante? O que eu deveria colocar nesse quadrante? Vamos ver. De repente, a capacitação da minha mão de obra, ou seja, tentar capacitar os meus funcionários para que eles sejam melhores do que os concorrentes, isso seria elevar. Quem sabe, então, elevar a qualidade dos meus produtos? Pode ser uma qualidade maior que aquelas do mercado. O que seria criar? Quais fatores quando, de repente, um sistema de automação, de repente, implementar um novo sistema de software? Então, reparem que não há respostas prontas. O que existem são perguntas prontas. O que eu posso eliminar? O que eu posso reduzir? O que eu posso elevar? O que eu posso criar? E é um momento que não dá para ter medo aqui. Se de repente eu vejo, eu sempre me orgulhei de ter muitos produtos na minha empresa, e a gente está vendo que não é mais um momento de ter muitos produtos, um portfólio com tantos produtos. Então, eu vou reduzir o número de produtos. Se existe um produto no mercado que todos os meus concorrentes têm e eu não, vamos criar esse produto. Se eu tenho um produto que é mais do mesmo no mercado, vamos elevar esse produto, vamos melhorar a qualidade dele, vamos eliminar o número de filiais, vamos eliminar máquinas, vamos eliminar pessoas. Ou seja, a matriz Mercy, ela te faz as perguntas. As perguntas são sempre as mesmas. Em cada quadrante eu tenho essas perguntas e eu vou colocar as minhas respostas, que provavelmente vão ser diferentes de cada pessoa que faça. Por isso que é interessante. Na hora de fazer para uma empresa, ou se você estiver fazendo isso de uma forma acadêmica, um grupo de escola fazendo um trabalho de melhoria para uma empresa, é que o máximo de pessoas possível possam responder a cada pergunta. Porque cada pessoa que responda pode trazer coisas diferentes. Ou essas respostas podem vir de pesquisas, de outras matrizes, de outros instrumentos. Agora, lembrem-se, não tenham medo de fazer. Se quiserem entrar no oceano azul, respondam a essas perguntas. Caso contrário, você vai continuar navegando como os demais, no oceano vermelho.